Olá, internauta! Bom dia! Como você pode ver, nós estamos novamente no estúdio do canal Mega Cobertura Eleições 2012. Ontem passaram por aqui os candidatos a prefeito de Tijucas, o Valério Tomasi e também o candidato Adalto Gomes. Se confrontaram em um grande debate, o primeiro televisionado na região e o destaque de tudo foi a grande movimentação que teve durante este debate, onde várias pessoas puderam assistir online e também outras pessoas que vieram até a sede do VIP Social num telão que estava instalado na parte exterior do prédio para acompanhar de perto os candidatos. Muita aglomeração, muita gente e muita coisa foi discutida neste primeiro debate que abriu esta série que vai acontecer todas as terças-feiras, sempre ao vivo, a partir das 20 horas. E o que chama mais atenção é que este primeiro debate realizado por um canal televisionado da TV de Tijucas ou da nossa região, ganhou uma repercussão a nível estadual. Hoje já está encadernado nos principais noticiários locais e também estaduais a notícia sobre o grande debate que aconteceu na noite de ontem. Os candidatos participaram nestas bancadas por pouco mais de uma hora, que foi a duração do programa e eles explanaram as suas propostas e também falaram sobre o que o eleitor pode esperar destes candidatos. Um novo confronto entre os mesmos será realizado ainda no início do mês de outubro, que será o último debate para marcar realmente as eleições 2012 no município de Tijucas. Ainda passarão por aqui nestes mesmos estúdios os candidatos da cidade de Canelinha, que vai ser na próxima terça-feira, e também os candidatos da cidade de São João Batista, que vão se confrontar no dia 25 de setembro, aqui mesmo no estúdio do canal Mega Cobertura Eleições 2012. Por enquanto a gente continua invadindo aqui para falar sobre o que aconteceu durante este debate. Daqui a pouco você vai poder conferir também o vídeo de como foi a movimentação dos candidatos aqui no púlpito do canal Mega Cobertura Eleições 2012. Eu citei dos jornais da nossa região, vou pegar o Notícias do Dia, que circula em todo o vale do Rio Tijucas e também Costa Esmeralda, e já tem um destaque na página 8, onde você pode acompanhar. O título, Ajuda para o Eleitor Decidir. Candidatos a prefeito de Tijucas discutiram problemas da cidade em debate. Então, isso é um fator bem importante que marca realmente a nossa região. Bom, agora vamos para as notícias, né? Porque muita coisa também aconteceu, e no VIP Social você vai encontrar esses principais destaques. Por exemplo, acidentes na SC-411. Coisas que a gente vem sempre falando aqui, mas infelizmente há uma regra e as pessoas não têm respeitado isso. Normalmente a imprudência ou outros fatores têm levado estes acidentes. Agora, preste atenção nesta notícia, porque um homem acabou morrendo após uma colisão na SC-411 entre um carro e um caminhão. Para você ter noção, essa ideia no VIP Social deu mais de 6 mil acessos. As pessoas estão conscientes, a imprensa tem feito o seu papel, mas quem tem se matado realmente são os próprios motoristas devido à imprudência. Neste caso, um jovem de apenas 24 anos, Felipe Eliseu Soares. Ele estava pilotando ou dirigindo um veículo Fiat Uno, quando acabou tentando ultrapassar um outro veículo e acabou colidindo com um caminhão. O impacto foi tão forte que o carro chegou a ser arrastado por alguns metros. Mas se a gente está falando de SC-411 e a gente está falando de imprudência, outro acidente, pouco tempo depois que aconteceu este, marcou também o cenário desta terça-feira, onde um veículo acabou se chocando na traseira de um caminhão. Ou de um caminhão, não foi na traseira, foi uma colisão frontal. Neste caso também, na SC-411. Só para vocês terem ideia do intervalo de tempo destes dois acidentes, um aconteceu no período da manhã e um aconteceu por volta das 14 horas da tarde desta terça-feira. Graças a Deus, neste caso, ninguém ficou ferido, nem o motorista do veículo, também nem o motorista do caminhão. Graças a Deus. Mas a gente vem, mais uma vez, alertando os motoristas. Para se ter noção, esta notícia são quase 3 mil acessos. Ou seja, são 3 mil pessoas de um lado, mais de 6 mil pessoas do outro, que estão acessando e vendo os perigos que a rodovia tem. Então é impossível que eles continuem a ter tanta imprudência. Mas vamos dar prosseguimento no primeiro clique, porque agora eu vou chamar o informe publicitário, onde você vai ouvir ali dicas especiais para a sua casa. Vou chamar meu amigo Caíto, que está na Caíto Móveis e Decorações. Bom dia, Caíto! Olá, gente! Promoção no Caíto Não Para Não. Esta semana é de estofados, também com poltronas. Por que não? Poltronas em 10 vezes sem juros, de R$ 49,90 mensais. Poltronas com uma variedade muito grande em tecido. Quer nos visitar? Nosso endereço é fácil. É Rua Eloy Silva, Centro de Tijucas. O telefone para contato é 3263-6008. Gente, o Caíto garante o melhor negócio. Caíto Móveis e Decorações. Vem! Estamos de volta com o primeiro clique desta quarta-feira, pós-debate das eleições 2012. Os candidatos de Tijucas estiveram ontem nos estúdios do VIP, como eu falei no bloco anterior, e falaram sobre suas propostas e também discutiram alguns assuntos de interesses públicos. Esse debate já pode ser encontrado através das notícias do VIP Social e logo mais à tarde, na íntegra, para que você possa assistir. O debate teve cerca de 60 minutos de duração ou pouco mais. Vamos, dando prosseguimento no primeiro clique, vamos falar de mais informação que você encontra no portal VIP Social. Ali você vai encontrar sobre os ceramistas que ganharam um novo prazo e podem voltar a trabalhar até 2013. Este fato que as indústrias do Vale do Rio de Tijucas estavam enfrentando era o fechamento em função deles estarem descumprindo a legislação ambiental. Então, depois de uma reunião, eles ganharam um novo prazo. Essa notícia você pode acompanhar na íntegra nas páginas do portal VIP Social. Vamos falar de um acidente que aconteceu na SC-408. A SC-408, para quem não sabe, é próximo à SC-411. E este é na cidade de Nova Trento, onde um grave acidente entre um caminhão foi registrado naquela rodovia. Um caminhão e um carro. Ali você pode ver como o veículo Celta de cor vermelha ficou bastante destruído, mas neste caso aconteceu na segunda-feira. Então, são vários acidentes. Olha, se não me engano, já são cerca de sete mortes nas rodovias e principalmente nesta parte da SC-411, SC-408. Então, são um número bastante grande ou é um número bastante grande para que, no mínimo, as pessoas tenham consciência que o trânsito está matando muita gente. Bom, no VIP Social você vai encontrar também oportunidades de emprego. Você que está buscando uma nova recolocação no mercado de trabalho, pode acessar ali e você vai conferir as vagas em aberto, principalmente no comércio e na indústria local. Bom, no VIP Social você encontra também o álbum de fotos, onde você vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu no final de semana. Os nossos editores já estão trabalhando e atualizando constantemente este álbum, porque tem muita coisa boa. O que aconteceu durante o final de semana e o que ainda está acontecendo. Bom, também você vai acompanhar uma notícia sobre o PROCON, que completou o seu primeiro ano em Tijucas. Ontem foi servido um café da manhã pelo presidente, onde várias pessoas, inclusive o prefeito municipal esteve presente e outras autoridades se reuniram para comemorar este primeiro ano do PROCON no município de Tijucas. Estas e outras notícias você só acompanha no vipsocial.com.br. Nós ficamos por aqui, voltamos amanhã a partir das 7 horas e 45 minutos com mais notícias. Tenham todos um bom dia e até lá! Tchau!